Fala galera, beleza? É o Gabriel que está trazendo mais um vídeo no canal E bom galera, dessa vez eu estou aqui no servidor, né, que eu falei que eu ia trazer Eu falei no vlog que eu ainda esqueci, eu esqueci de postar o vlog galera Mas eu falei que eu ia trazer, olha, eu estava jogando com os amigos aqui, né E aí eu esqueci de postar o vlog, né, me desculpe Eu vou postar o vlog depois deste vídeo E bom galera, é assim, né Quer dizer, eu vou postar este vídeo depois do vlog, né Mas eu falei que eu ia criar um servidor e criei Aí, meus amigos criaram, não fui eu Bom galera, nesse vídeo o que eu irei fazer Irei mostrar o servidor para vocês E irei também Mostrar aqui E como vocês já sabem, eu acho, né Meu YouTube, eu não consigo arrumar ele Então ele só grava até 15 minutos Então eu vou gravar aqui 12 minutos Eu estou marcando no meu conômetro aqui Contador, quer dizer, né, no celular da minha mãe Ele apita quando for ativo Aqui é o andar, segundo andar Tem quatro andares, porque um é meu Um é do Gustavo Um é do Diego E um é do Michael O meu é o segundo E galera, se vocês quiserem Vocês podem entrar neste servidor aí A qualquer momento E começar a fazer na sua casinha Mas, galerinha Eu vou falar uma coisa Regras Muitos não gostam de regras Pois eu gosto E neste servidor eu irei colocar regras Bom, primeira regra Não poder Como eu posso dizer Não poder ficar matando um ao outro Para pegar as coisas Ou simplesmente matar Se quiser chamar a pessoa Chame no chat Não dá um tapa nela para ela te seguir Porque as vezes ela já pode ter caído de um lugar alto Está morrendo E você ir na gentileza E fazer o favor de matar esta pessoa Outra regra Não vale quando a pessoa Não estiver no servidor Ou mesmo se ela estiver Pegar as coisas dela no baú Segunda coisa É, acho que é só essas duas coisas E... Galera, vocês podem entrar na casa dos outros Apenas se os outros permitirem Vocês perguntam no chat Ah, posso entrar na sua casa? Ou se for algum amigo seu Que você passou o IP Ou que viu o meu vídeo Vocês podem até se conectar no Skype E se perguntarem a si mesmo Tá bom, galera? E... Bem, galera 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 É... É... Blefei Blefei Nossa Meu Deus Quem fala tão errado quanto eu Blefei É... Galera 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 É... É... Também É... Cada um constrói a sua casa Essa daqui Vem de quatro pessoas Por isso tem sim Quatro andares Entenderam? É... Cada um constrói a sua casa Se você quiser que passe no criativo Pra você poder pegar as coisas dos... Pegar as coisas dos outros Isso não vale Pegar algumas coisas Quer dizer Fazer sua casa no criativo Pra não ter que ficar pegando muita coisa É só vocês falarem que eu venho aqui e boto Barra Game Mods 1 Vamos ver se isso está funcionando primeiro de tudo Pra mim ver se eu posso falar isso pra vocês Eu vou fazer aqui no vídeo já pra vocês verem Barra Game Mods Game Mods 1 Acho que eu tenho espaço, né? Game Mods 1 Tem que botar Barra Help primeiro Vamos ver se eu vou botar Barra Help Help Próximo Acho que agora vai É... Agora vai Barra Game Mods 1 E já avisando galera Eu ativei que só o AD Eu ativei quando eu fui criar o server Que só o administrador do server pode fazer isso Colocar barras, coisas, tudo, né? Não foi de novo Então só eu posso fazer isto, galera Só eu posso fazer isto, galera Então, mesmo se alguns de vocês conseguirem Eu lhe peço, por favor, não faça isso É sério, não faça isso Não vale também ficar dentro de Barra Kill Outra regra que eu lembrei que o Diego falou pra me colocar, né? E quem que... Quem que tentar Ficar fazendo as coisas que fizeram no outro servidor do Diego Eu já falo Eu vou banir do servidor Eu vou banir do server, galera Eu tô falando muito sério Porque eu não vou aceitar o que fizeram com ele Então, galera Me desculpem ficar sem falar Eu não tinha muito o que falar Aí veio na minha cabeça o Tendeu, galera Eu vou pegar umas areias ali Eu coloquei pra conometrar aqui no meu conômetro, né? Como o meu YouTube só dá 15 minutos Eu coloquei pra conometrar aqui 12 minutos 12 minutos já tá bom demais, eu acho, né? Vamos lá Aí quando ele apitar Eu vou ficar, eu acho que mais o que? Um minuto pra me despedir? Vai dar 13, vai dar direitinho Gravei um vídeo, só que eu não conometi Eu esqueci Aí, eu sou muito esquecida, galera Aí, eu acabei gravando os 16 minutos E quando eu fui pôr Me deu um aviso que eu não posso pôr mais de 15 minutos E como eu não tenho PC Eu não posso arrumar esse tipo de bug Mas eu posso fazer outro bug Tipo Eu posso fazer o bug de aumentar minutos Só que tem que ser no PC também Só que eu não tenho PC Como eu já falei Destruindo tudo sem eu ficar na tela Eba Uhul 15 minutos Eu já vou fazer uns vídeos aqui Agradeceria se esse boneco ficasse quietinho Galera, eu vou ver aqui se meu irmão Aceita, né Jogar comigo logo depois Então galera, eu postei vídeos Um atrás do outro Muito um atrás do outro Hoje É pro canal ver se dá uma crescida, né Ainda hoje Tipo Eu vou colocar mais vídeos Animar mais o canal, né Apesar Animar mais o canal Deixa eu ver O segundo andar é aqui Por que eu consigo passar do segundo andar Eu ia falar agora que tá com menos lag, né Mas eu desisti de falar isso Mas tá galera Com um pouquinho menos de lag, né Aí terceiro andar Aqui terceiro andar Aqui a madeira Vem cá Reimplantar uma madeirinha aqui Deixa eu ver se tem escada já pra subir até o quarto Eu tenho que reimpor madeira Aqui Para poder subir até o último andar Que aí o último andar é o do Diego O meu é logo esse aqui, galera Eu tô no terceiro, né Então o meu é esse aqui, ó O segundo O segundo é muito bom Tá É Galera, esse vídeo foi mais pra mostrar o meu servidor, né Não tenho muito o que fazer Então galera, é isso O vídeo vai ficar por aqui Deixa seu like aí Se inscreve no canal se não for inscrito Pra Ficar por dentro das atualizações Compartilha Pros amigos Esse vídeo Pra Ajudar na divulgação do canal É isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau